Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Tem pessoa que chega na igreja e pensa que é aqui um mercado. Aqui não é lugar de conversar, irmão. É lugar de adorar a Deus. Aqui é lugar de reverenciar a Deus. Lá fora abraça os irmãos, converse na tua casa. Não tem problema lá na rua. Depois de terminar o culto, pode falar que fica aqui, abraça, converse. Isso faz parte da nossa comunhão. Mas na casa de Deus, respeita. E veja aqui que o Salomão não disse, guarda o pé dos outros. Guarda o teu. Guarda o teu. Eu também tenho que guardar o meu. Eu tenho que ficar aqui. Até o amém. Até o amém. Quem sabe a vitória está no amém. Porque ele conhece quando eu sento, mas também quando eu levanto. Ele está aqui. Ele disse na sua palavra. Ele confirmou na sua palavra. Onde dois e três estiverem reunidos em meu nome. Eu estou no amém deles. Os irmãos entenderam? Respeitar aquele que é divino. Que é o pai da eternidade. É o príncipe da paz. É o rei dos reis. Senhor dos senhores. E é o dono de todo mundo. E de todos nós. Guarda. Respeito. Respeito pelo nome do Senhor. O culto é iniciado em nome de Jesus. E quando nós dizemos Jesus, nós vamos iniciar o culto em teu nome. Ele está aqui. Reverência a Deus. Reverência a Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Deus vai te guardar. Não tenha medo. Deus te guarda. Deus te ajuda. Ele está conosco. Ele é o nosso ajudador. Nas lutas. Ele está conosco nesta caminhada. E não vai falhar. Reverenciamos a Ele, irmão. Música Jovem Pan Jovem Pan